Neste sábado, 11 da noite, no Esporte TV. Primeira no solo, Steliana Nistor, da Romênia. O problema aí no sinal, infelizmente, no momento da apresentação da Siliana Nistor, voltamos a acompanhar. É problemas no sinal de Glasgow, da Escócia. Copa do Mundo de Ginástica Artística, você acompanhando aqui no Esporte TV 2. A Nistor é uma ginástica que tem muita qualidade, acertou a prova, alguns momentos aí nós perdemos por causa do sinal de Glasgow, mas o que ela apresentou, apresentou bem, poderia ter tido mais dificuldade, vai depender aí das adversárias, porque as acrobacias que ela fez não tem, vamos dizer assim, uma nota em que seja a dificuldade, uma dificuldade para ser medalha de ouro. Agora vamos aguardar aí as adversárias. Primeira apresentação, Steliana Nistor, da Romênia. Ela que ficou agora há pouco com ouro na trave. Ela sai de dupla pirueta e meia, ela tem o Tuscarrara.